No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre os gols de Grêmio em Novo Hamburgo Um jogo treino né, de pré-temporada que o Grêmio fez hoje e Soares estava em campo Vamos ver tudo, tudo, tudo como aconteceram esses gols e vamos analisar, beleza? Antes de começar o vídeo, gurizada, quero lembrar que o vídeo é patrocinado aqui pela BetSETK No tag fechadasso com eles, é a melhor do Brasil, é confiável, tem contações altíssimas E eu preciso bater uma meta lá e eu preciso da ajuda de vocês tá Vai ter um link no comentário fixado aqui nesse vídeo Ou vocês podem colocar o celular de vocês, a câmera né, aqui na QR Code Entra lá, te cadastra e se possível faz um depósito, cara, de qualquer valor Um real já ajuda, vai lá e faz um depósito de um real na plataforma Que vocês vão já estar me ajudando e ajudando vocês também Pra vocês também fazerem aí apostas, beleza? E tem aqui ó, um banner O que que significa isso, gurizada? O que que é isso aqui? Concorrer a um PC Gamer, a um PS5, a um Xbox? É simples Se tu apostar em qualquer modalidade lá dentro, R$ 57,00 Vocês já vão estar participando desse super sorteio Então é isso, vai lá, deposita o valor que tu puder Quem não tiver muito dinheiro, mano, R$ 1,00 já ajuda demais o Noteg aqui Isso aqui faz parte do meu trabalho e vocês estariam me ajudando demais, beleza? Vamos assistir então a esse super vídeo aqui Que é dos melhores momentos, né? De Grêmio 4 e Novo Hamburgo 0 E vamos dar uma olhada como que foi esse jogo Quais foram os gols, quem fez os gols Que eu não vi nada até o momento Vamos lá, bora assistir Vou só colocar aqui na tela pra vocês Pra gente conseguir assistir juntos Beleza, beleza E é isso Bora Olha o homem ali Suárez Suárez Smith já tá ali, ó Vai dar o pontapé O pontapé Suárez Suárez fazendo pré-temporada com o Novo Hamburgo, hein? Que que é? Que que é? O Ferreira Que baita bola, mano Pode calcanhar Que que é isso? Mano, aquele toquezinho de calcanhar do Suárez é maldito, né? É cretino aquele toquezinho dele, hein? Gol do Campas Mano, que loucura gurizada Que loucura gurizada Toque de Suárez pra trás Aquele calcanhar maldoso Ai, cara Eu tô gostando de ver Olha o Suárez, a carinha Mano, o Suárez tá se divertindo, né, mano? Cara, pelo amor de Deus, velho Que visão esse homem tem, cara Luizito Suárez Luizito Suárez Eu não tô nem aí que o gol foi do Campas Pra mim o gol foi do Suárez Aquele toque do Suárez ali, pelo amor de Deus Olha lá, velho Ai Gil Souza? Não? É É o tanque É o tanque Que que é, hein? Diego Souza Diego Souza não quer ficar pra trás, né, gurizada? Diego Souza não quer ficar pra trás O Suárez Deu toquezenha Se destacou no primeiro gol Diego Souza já pensou Falta, agora Eu tenho que fazer o meu Eu tenho que fazer o meu gol O Diego Souza já Já tá sentindo que vai perder espaço, né? Olha lá Tassiano É isso Que bucha, hein? Ah não, foi o Tassiano Foi o Carbacho Foi os dois que chutaram junto Não deu pra identificar muito bem Vamos ver, vamos ver Vamos ver O Tassiano aí Cruzamento Magneto Ooooooo Que isso, velho Que golaço, irmão Gol do Cristaldo De voleio, mano Mano, esse time do... Que que é esse time do Grêmio, irmão? O que que é esse time do Grêmio? Mano Que golaço do Cristaldo, irmão Mano, os caras tão se divertindo, né, cara? Que coisa linda isso Olha lá Putz, velho Ah, eu quero ver esse Grêmio jogar, velho Ué? Deu quatro gols? Tá o Campas O Diego Souza O Tassiano Ah, é Tá Tassiano Não foi o Tassiano, mano? Fico até com dúvida Se aquele gol foi o Tassiano Ou se foi o Carbacho que chutaram Ah, que chutou junto Que chutou Chutou, né? Ah, foi o Tassiano mesmo, cara Deu ali gol do Tassiano Aqui eu vi Parece o Carbacho chutando junto Mas é isso, gurizada O Grêmio Mano Tá me iludindo Tá me iludindo Mas vamos com calma Que a gente quer ver Os jogos valendo mesmo, né? Ah, porque Isso aí por enquanto é só treino Por enquanto é só treino Gurizada, vai lá então Primeiro link no comentário fixado Na Bet7K Te cadastra E faz o depósito de um real, mano No Pix, aí Simples e fácil E vocês vão estar ajudando aqui Beleza? Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E fui!